Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha justamente com a Binance. E meus amigos, vou compartilhar uma matéria aqui que foi publicada no portal do Bitcoin, na verdade uma republicação do The Crypt. Então a Hillary Clinton critica corretoras de criptomoedas que não baniram usuários russos. E o que é engraçado nessa situação é que, na verdade, os bancos não precisam banir os usuários que são russos, mas ela acha que as corretoras têm que banir. Então é isso que a gente fala a respeito de dois pesos e duas medidas, né pessoal? Quando se fala de criptomoedas, vamos pegar aqui o âmbito Brasil, na declaração você tem que mandar até o cafezinho. Não tem conversa. Não tem conversa. O valor mínimo que seja, você tem que declarar, você tem que informar ao Estado. Agora, se for na moeda estatal, aí não. Então, ué, mas é dinheiro do meu jeito. É dinheiro do meu jeito. E, aparentemente, essa é uma visão que existe no mundo todo, porque... Tem gente na política que acha que, assim, não, os bancos podem continuar ganhando dinheiro com clientes russos, né? Eles só não podem fazer negócios internacionais que vão favorecer o governo diretamente. E, ah, e as corretoras de Bitcoin, de criptomoedas, então, elas vão poder continuar... Não, peraí, as corretoras de criptomoedas não, né? Aí você já tá querendo demais, né? Então, o cara, ele pode trabalhar normalmente com o banco, mas falou de criptomoedas, aí já... Ai, 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 né? Então, assim, o que tomou a decisão de não banir os usuários russos foi a Binance e a Kraken, que eu saiba, assim, de cabeça. E eles... Ah, e a Coinbase também. Tô vendo aqui no texto a Coinbase também. Eu tinha visto uma matéria que falava só da Binance e da Kraken. Ah, e o que eles falaram é que não existe embasamento jurídico pra determinar esse tipo de coisa, né? Então... Eles sempre arranjam um jeito de ferrar com as corretoras de criptomoedas. Eu lembro que houve um momento nos Estados Unidos em que Bitcoin não era dinheiro e era. Então, o órgão regulamentador, a SVM gringa, que no caso é a SEC, ela falava o seguinte, nós não temos um pronunciamento sobre o que é Bitcoin. Eles não falavam nem que era, nem que não era dinheiro. Então, depois desse pronunciamento, tinha um cara que ele tava sendo acusado de lavagem de dinheiro. Só que ele usou criptomoedas no processo. Então, a defesa dele foi a seguinte, olha... Se criptomoedas não são consideradas como dinheiro pelo governo norte-americano, então eu não lavei dinheiro. Ponto. E o cara tava certo. O cara tava certo. Só que daí, né? Quando é para o Estado se proteger e aumentar a força e a expansão da máquina pública, aí cripto não existe. Não é dinheiro. Mas na hora que era o Estado contra a pessoa, aí imagina o que acontece, né? Juiz bateu o martelinho, cripto é dinheiro sim. Ponto final. E a Sec, olhando pra essa história, né? Quietinho, mano. Mano, não fala nada não, velho. Não fala nada não aqui. Não vou falar nada não. Putz grila. É um absurdo sem tamanho, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. E até mais. Obrigado. 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 Obrigado.